Música Olá, bem-vindos a mais uma sessão trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de The Crawling Eye, ou no título original, The Trollenburg Terror. Esse é outro filme que eu não achei uma tradução oficial brasileira, mas a gente pode chamar ele de O Olho Rastejante, porque eu acho que funciona. Esse é um filme britânico de 1958, que é sobre um olho gigante, mas que não é muito bem um olho gigante, na verdade é um alienígena. Por que caralhos eu escolhi esse filme? Por dois motivos bem merda. O primeiro é porque eu já conheci esse nome por causa de uma música do Misfits, que se chama The Crawling Eye. É do CD Famous Monsters, que é basicamente um CD inteiro manejando esses filmes de monstros antigos. A segunda é porque eu terminei recentemente de ler Witch, do Stephen King, e tem uma cena no final do livro, onde o Pennywise e a criatura aparecem para as crianças como o olho rastejante. Infelizmente, essa cena ficou de fora das duas adaptações para filme. Depois que eu li essa cena, eu fiquei curioso com o filme original e cacei essa trecheira dos anos 50 para ver qual era. Ele segue normal nessa linha de ficção científica e monstro gigante da época, e acho que na época o elenco até devia chamar um pouco de atenção, mas hoje em dia não tem nenhum nome que é instantaneamente reconhecível. O filme foi dirigido por Quentin Lawrence, que aparentemente produziu uma série de seis episódios com a mesma história. Nenhum desses episódios existem hoje em dia, foram todos perdidos, e eu sinceramente não sei como que ele conseguiu arrastar essa história por seis episódios. A série se chamava The Trollenberg Terror, e foi o título original do filme, mas ele ficou mais conhecido pelo Crawling Eye, que foi o título que mudaram para distribuir nos Estados Unidos. Eu prefiro o título original de Terror de Trollenberg, eu acho uma coisa mais Lovecraft, mais misteriosa. Porque é aquilo, quando você vai ver um filme chamado O Terror de Trollenberg, você fica tipo, nossa, mas o que será que é esse terror? Você fica querendo saber o que é um mistério. Já quando você vai ver um filme chamado O Olho Rastejante, você só fica, porra, faz 50 minutos de filme, cadê a porra do olho? E agora a gente vai falar da trama, e como vocês já sabem, vai ter spoilers pra caralho. O filme começa com um stock footage de montanhas, porque ele se passa nos Alpes Suíços. Na montanha de Trollenberg, mais especificamente, que é essa pintura em meio bonitinha aqui. A cena de introdução desse filme parece uma esquete de Monty Python, porque o sotaque britânico dos personagens é muito forte, e o ritmo dela é meio cômico. Basicamente tem esses três caras escalando uma montanha, um deles cai morto lá de cima igual um manequim, e quando os outros pegam pra ver ele, ele tá sem cabeça. O filme faz um corte meio brusco dessa cena pros créditos iniciais. E os créditos iniciais tem umas animações bonitinhas, até com macetas, uns negócios assim. Enfim, a gente conhece os protagonistas do filme em uma cabine de trem. Essa cabine tem as duas irmãs Pilgrim, que são Anne e Sarah, e Alan Brooks, o herói do filme, que é tipo um quebra galho das Nações Unidas. Uma das irmãs desmaia em cima dele, e a gente descobre que ela tem uma coisa meio telepata rolando, e ao longo do filme a gente vai descobrindo que ela vai recebendo imagens dos alienígenas. E aí tem uma cena bacana que o Klein, o dono do hotel onde eles vão ficar, pega eles na estação de trem, e aí tem aquela cena clássica de carro com uma projeção de data show atrás, que eu acho muito estiloso. Nessa cena a Anne começa a falar que, ah, aconteceram várias coisas terríveis nessa montanha, e o dono do hotel tenta dar aquela desconversada, mas você sabe que deu merda ali. Esses filmes dos anos 50 foi quando as mulheres começaram a ter uma participação maior em filme de terror, sem ser só a dama que grita e tem que ser socorrida o tempo todo. E com essa introdução do filme focando nas duas, você tá até perdoado em achar que elas vão fazer alguma coisa no filme, mas infelizmente elas viram nota de rodapé da história bem rápido. Essa coisa da telepatia acaba não servindo pra porra nenhuma, porque eles nunca tentam ter um diálogo com os alienígenas. Só serve pra ela virar alvo dos alienígenas e ser a donzela em perigo o filme inteiro, ela tem que ser socorrida. E o pior ainda é a irmã dela, que tudo que ela faz no filme é gritar por ajuda quando acontece alguma coisa. Eu acho boa a ambientação desse filme nos Alpes Suíços. E pra época, todos esses fundos em pintura das montanhas são muito bem feitos. Essas pinturas em mate e essas projeções são basicamente a tela verde dos anos 50, né? A fotografia é em preto e branco, e isso também ajuda a dar uma disfarçada nesses efeitos. Chegando no hotel, é uma avalanche de apresentação de personagem em trocadilho não intencional. Apresenta o jornalista Philip, o geólogo Dilhurst e o alpinista Brett. O jornalista imediatamente suspeita de que tem algo errado com o Brooks, pega o telefone e liga pra alguém pedindo informação sobre o cara. Isso é um preparo pra algo que vai ser relevante mais tarde, certo? Errado, porque isso nunca mais volta no filme. Enfim, o geólogo e o alpinista vão subir a montanha, mas antes eles começam a contar a história lá, falando de gente desaparecida e os cacete. E o Alan Brooks sobe no bondinho com os dois pra ir ver o observatório do seu amigo, o Professor Kravitch. O observatório é uma maquete em miniatura bem feita até. Esse Professor Kravitch é um baixinho com sotaque alemão forte. E sério, esse cara com esse sotaque e esse visual só me lembrou o Dr. Everett Scott do Rock Horror Picture Show. Levando em conta que Rock Horror é uma homenagem a esses filmes trash ones dos anos 50, eu não duvido nada que o Professor Kravitch tenha sido uma influência bem direta pro Dr. Everett Scott. O cenário do observatório é aquele clássico laboratório anos 50, que todo filme desse tipo tem. Cheio de tecnologia incompreensível. O Professor prossegue em mostrar todas as funcionalidades do lugar. E depois começa a falar de uma nuvem estática em volta do Trollingberg cheia de radioatividade. E aí tem essa explicação desnecessariamente precisa. Tem plano detalhe nos radares, comparação científica. E o Professor basicamente apresenta um TCC pra gente, explicando por que aquela nuvem não é só uma nuvem. Mais tarde no hotel, a irmã telepata começa a surtar e falar que está acontecendo uma coisa terrível na montanha. E tudo isso com aquela iluminação no olho, estilo Mortice Adams, que é bem engraçado. E na cabana da montanha, o alpinista some e o geólogo se tranca dentro, mas ele acaba sendo atacado por alguma coisa que a gente não vê. No dia seguinte, uma expedição da cidade sobe as montanhas pra procurar os dois homens desaparecidos. Eu imagino que seja tudo feito com projeção e pintura em mate. E eu não sei porquê, mas essa cena me lembra um pouco da Sociedade do Anel. Deve ser porque é um monte de gente subindo a montanha em fila indiana, uma trilha sonora orquestral tocando de fundo. Eu nem sei se eu posso fazer isso. Eles eventualmente chegam na cabana e acham o corpo do geólogo sem cabeça. Vale notar aqui que é um gore bem simples, mas que porra! Pra 1958, esse cara sem cabeça com um sanguinho ali é muito hardcore. Porque eu acho que é a coisa mais ousada que eu já vi nesse quesito assim nos anos 50. Um avião vê o alpinista desaparecido e quando dois homens vão investigar, o alpinista mata os dois com uma picareta. Créditos para a boa cara de maluco do ator. A Anne então começa a ser controlada telepaticamente pelos aliens, que fazem ela ir até o observatório. Quando os cientistas são distraídos conversando, ela só vai embora. Isso é uma coisa que me irritou muito nesse filme. Muitas das coisas só acontecem porque os cientistas estão distraídos conversando e não tem visão periférica nenhuma. A Anne, possuída pelos alienígenas, quase foge, mas os homens acham ela e levam ela de volta pro hotel. Os três protagonistas se reúnem e explicam o roteiro por mais um tempo e finalmente falam que são aliens. Mas esses aliens só vêm para as montanhas altas porque eles têm que se acostumar com o clima da Terra. É justo, né? A gente tem jet lag quando viaja alguns fuso horários pro lado. Imagina o jet lag dos filha da puta que vem de três planetas distantes. Quando todos estão de volta no hotel, acontece uma das cenas que mais se destaca no filme, que é o alpinista desaparecido voltando pro hotel. Aí tem um plano maneiro, com uma luz vinda de baixo, bem naquele estilo contando histórias de terror no acampamento. E é um plano longo, dele andando da porta até o bar, todo meio transtornado, ignorando todo mundo que tá falando com ele. E é uma atuação muito boa desse cara, dá uma estranheza bem legal na cena, parece que o cara tá hipnotizado, assim. Quando a Anne desce pro lugar onde eles estão, o Brett imediatamente tira uma faca e parte pra cima da menina. E aí tem uma das melhores cenas de ação que eu já vi na minha vida. Esse troço é maravilhoso. Tem tipo uns dois planos iguais, muito irredundantes. Já juntaram os dois pra tentar deixar a cena mais clara, mas, ironicamente, isso só deixou essa cena mais confusa ainda. Aqui fica claro que a motivação do alien é matar a Anne, mas não fica claro porquê que ele quer matar a Anne. Pra um filme que passa tanto tempo explicando tudo que tá acontecendo, ele esquece de explicar isso. Aí tem uma cena legal que uma luz de vela na autópsia começa a derreter o corpo congelado do cara, mostrando que ele tava morto o tempo todo. Tem uns efeitos maneiros. As nuvens estranhas, então, começam a descer da montanha pra atacar a vila. E é aí que o filme transcende seu nível de trecheira para... mais trecheira. Eles evacuam toda a vila pro observatório. E aí tem essa cena que corta entre eles esperando o teleférico e entre a vista deles lá de cima, que é olhando a cidade. Que é uma maquete entrando um gelo seco. Por essa vista da cidade ser uma maquete pequena, você imagina que eles estejam bem longe da cidade no teleférico, certo? E errado de novo, porque essa criança esqueceu a bola dela e ela vai da estação de bondinho pro hotel em uma velocidade super rápida pra buscar. É sensacional, porque o Brooks decide salvar a criança e ele consegue chegar no hotel rápido pra caralho e voltar pro bondinho rápido pra caralho. Em questão de um corte assim, como se ele não tivesse cansado nem nada. Aí quando a menina tá lá pegando a bola dela, nós finalmente temos a nossa primeira vista do olho rastejante. E ele é ok. Mas o que choca mesmo não é a criatura. É a falta de reação do Alan Brooks, nosso protagonista. Ele vê uma criatura alienígena que ninguém nunca viu antes. É um cérebro com um olho e uns tentáculos e tals. E ele tem a mesma reação de quando você não consegue ler as letras do oftalmologista. E mais inacreditável ainda, quando ele volta pro bondinho do observatório, depois que ele salvou a criança, ele não menciona nada pra ninguém. Ele não acha pertinente virar e falar, ou, tá ligado esses bichos que a gente tá lutando? É tudo um monte de olho gigante. Ele não fala nada, ele age como se tivesse tudo normal. Porra, Alan Brooks, você é um bosta. Esses olhos aparentemente têm o poder de congelar coisas. E aí tem uma sequência que eles tão congelando os cabos do bondinho pra arrebentar e todo mundo cair e morrer. Essa cena é um bom exemplo de como uma trilha sonora pode mudar uma cena pra melhor. Porque ela não tem quase trilha sonora nenhuma e nem muito efeito sonoro, na verdade. Essa é uma cena que podia funcionar como uma trilha tensa ou com aqueles efeitos de vento forte, cabo rangendo e tals. E aí tem alguns barulhos e alguns cortes, mas aí quando corta pro bondinho, no plano geral, é só um silêncio constrangedor e é quase meio cômico. Quando eles chegam lá em cima, eles fazem a resistência deles contra os olhos alienígenas gigantes. E aí todos esses cérebros da ONU reunidos nesse observatório finalmente tem um grande insight, que é Ei, esses olhos gigantes gostam de frio, né? Porra, a gente pode lutar contra eles usando calor. Quando os alienígenas chegam no lugar, tem uma mistura de efeitos bons, que é quando a criatura é vista de frente, com os bonecão meio zoado, que é tipo quando tem vários deles subindo a montanha. No geral, eu acho legal o visual dos bichos e acho que os efeitos são bons na maior parte. E aí tem uma cena incrível, que é quando os protagonistas veem os olhos gigantes na câmera. Nenhum deles tem reação nenhuma, parece que eles tão assistindo o noticiário. Uma reação adequada seria FUDEU, OLHA ESSES BICHOS! Mas não, eles só ficam olhando pra eles assim, mó blasé, como se visse um olho gigante toda quarta-feira. Tem um conto do Lovecraft, que é o horror de Dunwich, que é sobre um monstro invisível. Tem uma parte no conto que a criatura fica visível por um momento, e o Lovecraft se dá o trabalho de colocar um parágrafo falando que o pessoal daquela cidade que viu por esse segundo aquela criatura cheia de olhos e tentáculos bizarra, alienígena, subindo a montanha, ficou louca o resto da vida. Mas Alan Brooks, quando vê um olho gigante cheio de tentáculos subindo a montanha, vira e fala Vou jogar uma bomba naquele. O jornalista fica com inveja e fala Porra, eu quero jogar o Molotov também. E quando ele vai lá jogar o Molotov, acontece a coisa mais surreal desse filme. O ator é agarrado por um tentáculo, mas aí eles cortam do ator, com um negócio em volta do pescoço, pra... Isso! Eu não sei nem o que eles estavam pensando. Isso parece que é um boneco feito de massinha. O resto dos efeitos da cena são bem integrados até... Quer dizer, até onde esse filme vai no bem integrado? Eu achei que o jornalista fosse morrer ali mesmo, mas o Alan Brooks salva ele, porque o cara é um porra de um super-herói. E então, Alan Brooks usa suas conexões de super-herói para chamar um bombardeio de fogo nesses alienígenas. E aí o que acontece? O alienígena quebra uma parede pra pegar ele, porque os alienígenas ainda estão nessa. Eles já invadiram a porra da cidade, já estão tacando a cidade inteira, mas eles ainda querem matar essa menina, porque porra, eles vão matar essa menina. Eu acho ótimo que eles usam os stock footage de avião, e até aí tudo bem. Mas pra fazer a bomba caindo, eles usam outro stock footage. E dá pra ver claramente que ele não tá jogando essa bomba numa montanha, ele tá jogando isso numa cidade. Meu problema maior com esse final de filme é que depois que os alienígenas se revelam, os protagonistas não tem problema nenhum em lidar com eles. Não tem nada do tipo Os alienígenas cortaram a nossa comunicação? Nós vamos ter que resolver isso nós mesmos? Eles só viram e falam Aí, chamei um avião, daqui a três minutos vai bombardear esses porra tudo. E é isso que acontece, bem bobadeio e acabou o filme. O efeito dos aliens pegando fogo é ok, e como de se esperar, eles usaram a miniatura pra jogar fogo na porra toda. Acaba o filme com o professor falando Pela primeira vez em semanas, não temos uma nuvem no Trollenberg. Faltava só todo mundo começar a rir e a tela congelar pra ser aquele final bem pastelão mesmo. The Crawling Eye é uma tosqueira sem limites, mas não dá pra negar que foi um filme minimamente influente. Como eu disse, o Dr. Scott do Rock Horror parece ter sido influenciado por esse personagem, e o próprio John Carpenter falou que a questão das nuvens descendo na cidade foi a maior inspiração dele pra fazer a Bruma Assassina. Eu, pessoalmente, achei a parte da investigação e todo o desenvolvimento do que tava acontecendo bem interessante, mas em questão de efeitos e de monstros no geral, esse é um dos mais fraquinhos que eu já vi dos anos 50. Os personagens blasé também não ajudam nem um pouco. Só compara a menina do Dem, que tá toda catatônica por ter visto umas formigas gigantes, com a menina desse filme, que não esboça reação nenhuma por ver um olho gigante estranho alienígena. No fim das contas, eu acho que a pior coisa desse filme é só que um olho gigante, por mais alienígena que seja, não é um vilão muito convincente. Tanto que ele não representa ameaça nenhuma pros protagonistas depois que eles descobrem que é um olho gigante. Ele só aparece pra levar molotov na cara. No olho. Eu só lembro da cena do It do Stephen King, que o Pennywise aparece como olho gigante pras crianças, até que o Eddie surta e começa batendo o olho e fala Ah, gente, é só uma porra de um olho, o que ele vai fazer? E é exatamente esse o sentimento assistindo o olho rastejante. É só uma porra de um olho, o que ele vai fazer? Então é isso, pessoal. Essa foi a sessão trashback de The Crawling Eye. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like aí no vídeo. Deixa um comentário também se você gostou desse filme, se você não viu esse filme, se você não pretende ver esse filme. E também deixe recomendações de filmes pra gente fazer vídeos aqui no canal. Também curta a nossa página no Facebook. Siga no Instagram, essas palhaçadas todas. É isso daí.